Nossa equipe acompanhou a estreia do espetáculo Brasileiro Sim Senhor, que aconteceu no Cine Teatro São José. Conheça um pouco mais sobre a peça teatral na reportagem. Tá vendo esses olhos fundos? Tá vendo? É que ninguém dorme aqui. A insônia tem nome de polícia, milícia. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui é muita vida pra um pouco a morte. Aqui é lona preta, pele preta, reintegração de posse. Você sabe como é viver assim? Sabe? Não sabe, né? O espetáculo surgiu da vontade de dois amigos, atores e encenadores expressarem no palco temáticas que reivindicam justiça social no Brasil. Esse espetáculo surge de um desejo de voltar aos palcos. Eu e o Marcílio já trabalhamos juntos durante a universidade e depois de forma profissional também com teatro. E nós tínhamos o desejo de voltar à cena, de retornar à cena. Só que a gente queria que fosse algo muito especial e simbólico e que tratasse de um tema que nós comungássemos juntos e que gritasse para o mundo as nossas necessidades, o que está nos inquietando contemporaneamente, nesse momento que a gente está passando agora. Então, esse espetáculo surge de um desejo mesmo. A partir dessa vontade, brasileiro Sim Senhor adapta textos do dramaturgo campinense Paulo Pontes, além de trazer elementos do teatro político do alemão Bertolt Brecht. A gente queria voltar para a cena, mas a gente queria que fosse um momento especial, que fosse um texto especial. Então, a gente começou a trabalhar as obras do Paulo Pontes, por ser um dramaturgo paraibano, embora seja conhecido nacionalmente. Então, a gente começou a revisitar as obras do Paulo Pontes. Então, a gente foi ali fazendo um apanhado de várias obras dele, até a gente conseguir criar um roteiro, que o roteiro vai misturar. Cenas de Paulo Pontes, cenas que a gente criou. Então, a gente foi criando assim. É uma dramaturgia que ela perpassa por questões sociais, que é uma característica do nosso trabalho. Durante a nossa trajetória profissional, a gente sempre trabalhou com questões sociais. E a gente traz a história das ligas camponesas, a gente se baseia na história de Margarida Alves e traz isso para a cena. A gente transforma isso em matéria poética da cena, através da dramaturgia de Brasileiro Sim Senhor. O branco sai, o branco fica! Olha, eu não fico. Tu me deixa aqui sozinho, hein? A gente se envia, tá? Aqui é cada um possível por ninguém. Estamos nos inscrevendo no Festival de Inverno, aqui de Campina Grande, que é um grande festival. Nós temos esse desejo de participar pela primeira vez. E também estamos nos inscrevendo em alguns editais, pelo Brasil, aqui também pela Paraíba, em Pernambuco. A gente quer ganhar o mundo com esse espetáculo e quer levar o nome de Paulo Pontes, desse paraibano, é tão importante para a nossa cultura, e de tantos outros paraibanos que escreveram essa história desse Estado. Então, a gente quer continuar com o espetáculo. Reduziram o meu direito à minha humanidade, tiraram meus semelhantes juntos de mim, arrancaram minha carta de cidadania, dissolveram a minha consciência, mas me deixaram essas palavras da boca e eu digo com desavejo!